Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartano de todo o Brasil. Salve, salve você que está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, pelo canal Alphacon Concursos Públicos. Já conhece nosso grupo no Facebook? Alphacon Concursos Públicos. Vai lá, curta a nossa fanpage, curta a nossa página no Facebook e fique atento, fique alerta para todas as novidades que o Alphacon disponibiliza para você. Conhece nosso blog, equipealfaconcursos.com.br? Pois é, é onde nós fazemos a interação com os nossos alunos, onde nós disponibilizamos a agenda da semana, mensagens motivacionais e tudo mais. São mais de 12 milhões de visualizações nesse blog, que é o maior blog para concursos públicos do Brasil. Conhece nosso site, alphaconcursos.com.br? É o site onde você encontra os nossos eventos gratuitos, onde você encontra os nossos cursos com edital aberto, onde você encontra as carreiras policiais, carreiras tribunais, carreiras fiscais, onde você encontra também cursos nas áreas de carreira administrativa mais essencial, onde você encontra também o pré-ENEM do Alphacon. É, isso aí é uma novidade do pré-ENEM Alphacon, totalmente gratuito para você que está se preparando para isso ou então que conhece alguém que precisa se preparar para o ENEM, a prova agora em outubro. Então são várias possibilidades que nós temos. Então vai lá no site, conheça o alphaconcurso.com.br. E agora eu, o professor Tchê, trazendo para você aqui cinco dicas para a PRF área administrativa de ética e conduta pública. Lembrando que além dessas dicas, nós temos ainda também a lei de improbidade administrativa e a 812 de 90, que está incluído dentro desse processo que você pode estudar com direito administrativo. Vou falar para você de alguns conceitos gerais e do decreto 1171-94 com cinco dicas Alphacon para você. Olha só, quando falamos de ética e moral, falamos da parte conceitual. A parte conceitual é importante, pelo fato de que às vezes as provas, elas cobram coisas relacionadas a esses conceitos. Então vamos começar aqui. Falando de conceito, nós temos que entender que moral é diferente de ética em alguns sentidos. Primeiro que moral tem a origem, a origem do termo vem do latim, vem do termo moris. E o que significa o termo moris, Tchê? Moris tem relação com costumes e moris tem relação com tradições. Então a moral, ela evolui, a moral, ela vem de costumes e tradições desenvolvidos na vida em sociedade. São elementos sociais, são elementos internalizados e externalizados pelos indivíduos. É aquilo que a sociedade desenvolveu dentro do seu processo de construção e constituição social. É aquilo que a sociedade agregou como valores ao longo da sua evolução. É aquilo que ela está preparada para enfrentar, para verificar, para receber, para argumentar, enfim. Nós temos a moral num sentido amplo aqui dentro da constituição de costumes e tradições. Costumes e tradições da sociedade que fazemos referência à sociedade ou à organização ou coisas assim. Temos que considerar também que a moral, justamente porque ela diz respeito a costumes e tradições, ela é relativa. Ela é relativa aos costumes e tradições da sociedade em questão. Ela também é o que? Ela é subjetiva. Uma vez que nós temos a moral, é sendo muitas vezes internalizada. Ela acaba fazendo parte da impressão que a sociedade tem sobre determinados assuntos. Então quando a gente fala que o indivíduo é imoral, significa que ele está agindo de maneira agressiva aos costumes e tradições daquela sociedade. Porque esses costumes e tradições desenvolvidos na vida em sociedade criam expectativas, expectativas em relação à conduta dos indivíduos. O indivíduo precisa agir dentro da conduta dos costumes e das tradições. Mas muitas vezes o indivíduo desconhece esses costumes e tradições. Ou então ele precisa de um elemento que norteie a sua ação levando em consideração esses costumes e tradições. É nesse ponto que nós temos aí a ética. A ética, apesar da que nós temos a origem cronológica, a ética foi desenvolvida, ela foi apresentada pelos gregos. Os gregos, a origem do termo é uma origem grega e vem de etos. E esse etos está mais relacionado o quê? Está mais relacionado, entre aspas, ao caráter do indivíduo. Mas é uma associação que a gente não pode também levar ao pé da letra. A gente entende que a ética, ela é o quê? Ela é o estudo científico da moral. A ética é aquilo que expressa a moral de uma forma científica e objetiva. A moral deriva de costumes e tradições, enquanto a ética é o estudo científico dessa moral. Uma vez estudada, a ética precisa se expressar de alguma maneira. E aí ela vira, então, ou ela expressa por meio de códigos. Por isso que a ética é sempre absoluta. A ética não é relativa. A postura ética é absoluta. O código de ética é absoluto. E nele nós temos a manifestação daquilo que a sociedade considera como verdadeiro. Uma vez que a moral, ou melhor, a ética evoluiu da moral. Evoluiu desses costumes e tradições e estudou cientificamente esses costumes e tradições. E a ética, ela é uma representação objetiva. Uma representação objetiva, uma vez que ela expressa a subjetividade da moral. Ela expressa aquilo que a moral apresenta, aquilo que a moral tem na sua organização social, na sua organização comunitária, em seus costumes e tradições. A educação, ela é muito utilizada para que o indivíduo aprenda, apreenda e reproduza os princípios e valores éticos numa sociedade. Os valores ou princípios da ética dizem respeito à expressão da própria vida humana. E eles surgem como produto da necessidade social. Então, olha que interessante. A ética, ela surge como um produto da necessidade social. É a ação que leva em consideração os valores, as normas, os costumes, as tradições, de uma maneira objetiva e científica. Valores morais são valores relacionados à sociedade. São valores relativizados. Agora, a ética, não. A ética, ela segue um sentido absoluto. Quando falamos de ética, princípios e valores, falamos de elementos indispensáveis, tá? Elementos indispensáveis dentro da sociedade. E esses elementos indispensáveis, eles são dessa maneira constituídos pelo fato de que a organização social, ela precisa regular as ações. Ela precisa ter as ações reguladas. Nós vivemos hoje em dia num organismo, ok? Um organismo, lógico, dentro de um sistema complexo de estruturação social, podemos entender a nossa vida em sociedade como um organismo. E o interessante é que esse organismo, ele é um complexo, formado por várias partes interdependentes. E o mais interessante disso, é que quando nós entendemos que ele é formado por essas várias partes interdependentes, nós entendemos também que não basta apenas a sabermos disso. Nós temos que o quê? Nós temos que agir em conformidade com essa relação. é interdependente. Nossa, eu comi umas letras aqui. Interdependentes, tá? Nós temos que agir em conformidade com essa expectativa. Por quê? Porque esse organismo complexo, formado por várias partes interdependentes, precisa que a relação entre elas seja harmônica. Por quê? Porque nesse organismo, o funcionamento de uma influencia no todo. E aí, como é que a gente consegue organizar esse todo se não tivermos algo relacionando entre si ou algo ligando essas partes? Por isso a ética é tão importante, tá? Por isso a ética é utilizada como elemento de coesão. Porque uma vez que nós temos a ciência daquilo que deve ser feito e fazemos, nós conseguimos observar o elemento ético presente. Então, a sociedade hoje é um complexo formado por várias partes interdependentes, onde o funcionamento de uma influencia no todo, influencia no funcionamento do todo. E quem vai dizer, quem é que dirá qual é ou como é que nós devemos agir? Os padrões éticos, os princípios e os valores, ou seja, fundamentos, fundamentos sobre os quais a sociedade está edificada. Olha que interessante, os princípios e os valores, eles acabam estruturando toda a vida social, né? E o interessante é que o indivíduo aprende esses elementos, aonde? Com um processo de educação, num processo de socialização. É aí que os indivíduos aprendem. Então, quando nós falamos que a sociedade possui princípios, ela possui valores, ela representa em sua estrutura aquilo que o indivíduo deve aprender como fundamento. Porque são nesses fundamentos que a sociedade está edificada. Se nós não reproduzirmos esses fundamentos aos indivíduos, nós teremos uma sociedade fraca, uma sociedade sem coesão. A coesão é a força que surge como produto da unidade dentro dessa sociedade. A coesão é quando os indivíduos passam a agir de uma forma unida, harmônica e equilibrada, numa linguagem muito interessante. E sabe o que é legal? Não basta apenas cada indivíduo saber a sua ou o seu papel dentro da sociedade. Ele precisa agir em conformidade com o outro. É como se nós reuníssemos grandes artistas musicais, um grande guitarrista, um grande baixista, um grande baterista e um grande vocalista. Eles são independentemente pessoas fantásticas e brilhantes. O problema é que eles nunca ensaiaram juntos. Nunca. Nunca ensaiaram juntos, sequer se conhecem. E vão tocar uma música juntos, fazer um show juntos. A possibilidade de ir muito bem é fantástica, gigantesca. Agora, existe a necessidade também de uma sincronia com os músicos. Você tem que ter lá o baixista olhando para o baterista, conversar com os olhos, ver lá o que faltou, como não faltou, como é, como não é. O guitarrista precisa estar ali acompanhando o vocalista, para os carros não se perderem. Então não basta apenas serem brilhantes. Há necessidade de uma coesão. Isso acontece dentro da sociedade. Não basta um indivíduo ser forte como um cidadão. Ele precisa também que os outros indivíduos sejam fortes e trabalhem de uma maneira sincronizada. Porque o funcionamento de uma parte influencia no todo. Então, onde nós temos aí a educação ou o repasse desses valores e desses princípios em sociedade? Nas chamadas instituições sociais. As instituições sociais são responsáveis pela educação, do indivíduo. São responsáveis pela socialização do indivíduo. São responsáveis pela transmissão dos princípios e dos valores. Aquilo que é formal, aquilo que é informal, aquilo que precisa ser aprendido, aquilo que precisa ser ensinado. Tudo isso é repassado pelas instituições sociais. Então a educação do indivíduo para a vida em sociedade tem como, ou melhor, tem por responsáveis aqui nas estruturas institucionais. A família que repassa aos indivíduos os primeiros valores da vida em sociedade de uma forma afetiva, informal, passando a ele regras de comportamento, regras de como viver em sociedade. Aquela coisa relacionada mais a uma questão de sobrevivência mesmo. Escovar os dentes, tomar banho, cortar as unhas, responder os outros com muito obrigado quando for por eles beneficiado. Não responder aos mais velhos ou aos adultos de maneira mal educada. Ofertar o assento a uma pessoa mais velha. Dar lugar na fila para uma pessoa com criança no colo. Essas coisas básicas que a família ensina, tá? Aí depois nós temos a igreja, mas não no sentido religião. No sentido de vida em comunidade mesmo. Onde o indivíduo passa a aprender sobre as questões relacionadas à vida lá fora. A igreja é usada como referência na sociologia, mas não no sentido religião, tá? No sentido de eclésia, de construção, construção do caráter a um ambiente exógeno, ou seja, fora da família, mas sem aquela formalidade que existe no Estado ou na escola. Um ambiente de amizade, um ambiente onde o indivíduo aprende a dividir, aprende a conviver, aprende a respeitar o outro e tudo mais. Reproduzindo aquilo que aprendeu em família. Depois nós temos a escola, responsável pela educação do indivíduo para a sua vida em sociedade. A escola já apresenta uma estrutura formal de educação. A escola já apresenta uma estrutura legal de organização. Já responde a algumas expectativas e tudo mais. E aí nós temos o Estado. O Estado, ele já quer, ele quer quando o indivíduo tá pronto, ele quer um indivíduo já socializado. O Estado auxilia no processo de socialização com escolas públicas e tudo mais. Só que o Estado precisa do indivíduo ciente dos seus deveres como cidadão. Do indivíduo que já aprendeu dos valores e já sabe como utilizar esses valores no exercício da cidadania. Então quando nós falamos de ética e democracia e o exercício da cidadania, tópico relevante desse edital, nós falamos o quê? Nós falamos nada mais nada menos do que os deveres do cidadão. E os deveres do cidadão, eles são o quê? Eles são aprendidos. Até porque esse cidadão, ele precisa ter uma noção, tá? Ele precisa ter a noção de que é um ser social. De que é um ser social. E se ele tiver noção de que é um ser social, ele estará ciente do seu papel como cidadão. Do seu papel dentro do exercício da cidadania. Ele estará ciente que possui direitos e deveres, tá? Direitos e deveres. E além do mais, ele saberá também que é necessária a sua presença para a organização política. E o interessante é que quando falamos em política, não falamos apenas de política partidária. Política partidária é um detalhe. Política partidária é um elemento à parte. Quando falamos de política, estamos falando o quê? Do conjunto das relações estabelecidas na polis. É isso que falamos quando falamos de política. Pelo fato de que o indivíduo precisa estar ciente do seu papel como cidadão. O indivíduo precisa estar ciente do seu papel como indivíduo ou como pessoa dentro de uma organização social. O conjunto das relações estabelecidas na polis, na vida e sociedade, entre outras relações, nós temos a escolha dos nossos representantes. Então o direito, a cidadania aqui, o voto, aquela coisa toda, o direito de escolher os nossos representantes, está vinculado aos deveres do cidadão. Está vinculado aos deveres do cidadão também a reprodução dos valores defendidas pelo interesse público. Então a reprodução dos valores, tá? Dos valores defendidos, defendidos pela sociedade, tá? E não é só isso. Não é os valores somente defendidos pela sociedade. É os valores defendidos pela sociedade e que expressem aqui o interesse público. Então hoje, por exemplo, no século XXI, nós podemos notar que um dos deveres do cidadão é zelar pela natureza, zelar pelo meio ambiente. O cuidado com o meio ambiente faz parte dos deveres do cidadão, uma vez que o cidadão precisa entender que as futuras gerações, elas poderão ter acesso aos recursos naturais da maneira como temos hoje, caso, caso nós hoje nos preocupemos com isso. Se a gente não se preocupar com isso hoje, as futuras gerações terão problemas. Uma outra coisa, a mais recente novidade no que diz respeito à cidadania. O código civil, o marco civil da internet, aprovado dia 25 de março na Câmara dos Deputados, ele versa que o acesso à internet é indispensável para o exercício da cidadania. Então olha que interessante, quando falamos de exercício da cidadania, numa notícia super nova aqui, podemos afirmar que o marco civil da internet, ele incorporou o acesso à internet como uma condição indispensável, essencial para o exercício da cidadania. Uma coisa bem interessante, que eu posso desdobrar dizendo que o acesso à informação é indispensável para o exercício da cidadania. E quando eu falo de ética e democracia, eu entendo que a informação ajuda a consolidar os valores democráticos existentes no Estado, existente no país. A informação faz com que os indivíduos possam debater, discutir, questionar. A informação permite que os indivíduos possam organizar a sua vida com o objetivo básico e simples é de servir ao interesse público, ao interesse comum e indispensável para uma boa vida em sociedade. Tranquilo isso? Legal. Vamos para a quarta dica agora. Quarta dica, ética e função pública e a ética no setor público. Me permitam aqui, eu vou apagar nesse cantinho aqui só para que a gente consiga escrever legal sobre isso, tá bom? Então deixa eu apagar aqui, acho que aqui a gente consegue desenrolar legal. Bom, quando nós falamos de ética no setor público ou ética e função pública, nós falamos sobre uma coisa muito importante que é a conduta ética, tá? A conduta ética. A conduta ética, obviamente, ela deve ser pautada, ela deve ser, digamos, marcada pelos princípios da administração pública no Brasil. A conduta ética, ela deve levar em consideração a legalidade, tá certo? Que é um dos princípios da administração pública no Brasil, tanto a administração pública direta ou indireta. A legalidade. Nós temos também que conceituar ou levar em consideração a impessoalidade, que deve pautar a conduta ética também. Também precisamos, é, da moralidade. Aqui é interessante, quando falamos de moralidade. Há também a necessidade da publicidade. E além de tudo isso, precisamos também levar em consideração a eficiência. Show de bola. E o que que isso significa? Significa que existe a necessidade de considerarmos esses pontos quando falamos de ética e função pública, ética e no setor público. A legalidade, ela fala daquilo que é particular, né? E a legalidade também aborda aquilo que é o público, o comum. Então, a legalidade dentro do particular é que ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Enquanto que dentro do serviço público, nós temos o quê? Aquilo que a lei ordena, né? Numa forma direta e resumida. Então, isso aí é zelar pelo princípio da legalidade. É fazer aquilo que a lei ordena, a lei autoriza ou ordena. Então, nós temos aí, dentro da função, a obrigatoriedade do cumprimento daquilo que é legal. A impessoalidade, tá? Lembrar que tudo aquilo que favoreça a si ou a outrem tende a estar, tende a ser vedado. Enquanto que aquilo que favorece o interesse comum ou o interesse público acaba sendo um dever. Então, toda vez que nós temos um interesse público na jogada, existe o dever por parte do servidor. A bem do interesse público, aquilo deve ser feito. Se favorece a si ou a outrem, é vedado, porque você não pode tirar proveito pessoal. Você não pode exercer o seu cargo ou função ou qualquer influência que você tenha em decorrência desse cargo ou função pra benefício particular, pra benefício pessoal, não. Você não pode tirar proveito disso. Se você tirar proveito pessoal disso, que não tenha ou que seja estranho ou interesse público, você pode se complicar. Por isso que dentro do edital, você vai ter que estudar lá a lei de improbidade administrativa e você vai ver também a 802 de 90. pra você entender sobre quais circunstâncias você tá agindo. Moralidade. A moralidade é interessante. Vou até puxar uma setinha aqui. A moralidade diz respeito ao seguinte. Você tem a moralidade do ato público. A moralidade é produto do equilíbrio. Produto do equilíbrio, equilíbrio da finalidade, da finalidade e legalidade. Legalidade. Então olha que interessante, cara. O equilíbrio entre finalidade e legalidade pode conferir moralidade ao ato público. Olha só, muito interessante isso. Isso ajuda o indivíduo a agir dentro da vida dele. Em sociedade e também dentro da organização e do serviço público. Eu sempre uso o exemplo da roupa. A pessoa vai lá, você olha assim, hoje em dia ainda mais com esses protestos todos nas redes sociais e nas mídias sociais, em decorrência daquela pesquisa que foi dado com o resultado errado do IPEA, sobre roupa e mulheres de roupa e tal. Então imagina que a mulher usa uma roupa bem curtinha, um top curtinho, uma saia curtinha e tal. Por que que não é moral ela ir trabalhar assim dentro do serviço público? Por que que não é moral? Simples. Qual é? É legal fazer isso? A legalidade é, né? Vamos falar que é legal e tal. Só que qual é a finalidade dela ir vestida daquela forma? Onde está a finalidade? Qual é a finalidade? Não, a finalidade é... Não, qual é a finalidade? Ah, é igual filho. Pronto, você já viu que não existe moralidade conferida. Pelo simples motivo, você não consegue gerar o equilíbrio entre a finalidade e a legalidade. Estou dizendo que é errado, estou dizendo que não é moral. Não é moral pelo fato de que a moralidade dentro do serviço público é um equilíbrio da finalidade com a legalidade. Só um exemplo, tá? Na verdade o conceito é muito mais amplo, é muito mais forte, é muito mais incisivo. Quando falamos de publicidade, temos que lembrar que não basta publicar, tem também que tornar público. Publicar e tornar público. Se acontece por baixo dos panos, não é algo que seja legitimado. Provavelmente tem algum probleminha aí, alguma falha existiu. E a eficiência diz respeito ao fazer o melhor, da melhor maneira possível, levando em consideração o interesse público. A eficiência veio, contudo, após 1998 e nós temos aí hoje a necessidade dessa aplicação levando em conta a satisfação dos clientes, a satisfação do cidadão, que é o motivo pelo qual toda a estrutura existe, tá certo? E aí falando sobre o decreto 1171 de 1994, nós temos esse decreto servindo e expressando como um código de ética mesmo. Código de ética aí, civil do poder executivo. O maior legal é esse código de ética, por quê? Porque ele é dividido em seções bem interessantes. Nós temos as considerações gerais, nós temos as regras deontológicas, ou seja, aquilo que fala sobre o senso do dever, as regras deontológicas, aquilo que fala sobre o senso do dever, ou seja, o que deve ser feito diante de um dilema. Nós temos aí a parte relacionada aos deveres do servidor no exercício da sua função, nós temos também a parte relacionada às vedações e aí a questão também das comissões de ética, as comissões de ética com algumas alterações aí do decreto 6029 barra 07, que acabaram alterando alguns pontos aí das comissões de ética, referente às comissões de ética. Vale a pena você considerar que os deveres sempre estão associados ao interesse público, enquanto que as vedações são, na verdade, vedações para proteger o indivíduo e também para proteger o interesse público, até porque dentro do exercício na função pública aqui, não é apenas aquilo que você faz que você tem que pensar, é aquilo que parece que você fez e aquilo que você não fez. É muito estranho isso, né? Mas é assim que funciona. Você responde não só por aquilo que você faz, mas também por aquilo que você deixou de fazer e por aquilo que parece que você fez. É, porque o Estado confere ao indivíduo a credibilidade, mas o indivíduo precisa retribuir isso com probidade, com lealdade, com justiça, exercendo a sua função dentro do tempo estabelecido, exercendo a sua função de maneira a representar o poder que concedeu a ele essa possibilidade do exercício da função. Lembrando que o indivíduo pode exercer essa função por meio de concurso público, que é uma das formas de você fazer parte aí da administração pública indireta, dentro de uma sistemática bem interessante, onde há aquela divisão das estruturas e o concurso público é um meio pelo qual você consegue acesso a essa oferta, a essa possibilidade. Mas aí o Estado cobra de você, porque você passa a ser um representante do Estado dentro das fundações, autarquias, sociedade de economia mista ou empresa pública, e aí você precisa reproduzir a expectativa do Estado. Olha, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, viu? Você tem muito mais coisa lá no nosso site, alfaconcursos.com.br, e bastante coisa também no nosso blog, equipealfaconcursos.com.br. Foi um prazer imenso, até a próxima, um forte abraço, valeu! Tchau!